15 milhões de reais em dívidas. O valor corresponde a 75% da arrecadação anual do município. Essa é a dura realidade de São Nicolau. Nosso assunto de hoje no quadro Fala Município. Quem nos traz mais detalhes de como enfrentar essa situação e também sobre as expectativas positivas em relação à produção agropecuária e o turismo internacional é o prefeito da cidade. Localizado na região noroeste do estado, na divisa com a Argentina, o município de São Nicolau foi o primeiro dos sete povos das missões a ser fundado no século XVI. Tem pouco mais de 5 mil habitantes e, apesar de ser pequeno, o município tem uma dívida de 15 milhões de reais. Quase o valor do orçamento deste ano, que está em 20 milhões. Boa noite, Ricardo Miguel Klein, prefeito de São Nicolau. Boa noite. Então, prefeito, como é que o município conseguiu chegar a uma dívida tão alta como esta? Como nós assumimos agora, nós estamos descobrindo vários problemas que houve na aplicação dos recursos públicos. Várias obras que foram começadas e não terminadas. E aí houve desvio, chegando a esse montante que hoje nós vimos ali, que é mais de 15 milhões. Nós temos o FAPS lá, que é o Fundo de Aposentadoria dos Funcionários, que em vários anos não foi pago o passivo. E isso aí gerou num montante de 10 milhões. O que o senhor está fazendo para não prejudicar os serviços essenciais, como saúde, segurança e educação? Nós cortamos gastos. Nós estamos num município que está há 12 anos sem concurso. E ali nós também reduzimos as contratações de funcionários. Vamos fazer concurso e vários gastos necessários. Havia umas, tinha sete telefones, cortamos, deixamos a educação e saúde só com telefone. Telefone, isso aí linha celulares, né? Que nós desligamos luz, que era pago para terceiros, água. Então, a gente está cortando gastos necessários e administrando com firmeza, com transparência. A saída para esta dívida passa pelo aumento de impostos? O senhor pensa nesta alternativa? Não. Nós, o que nós temos que fazer lá é um recadastramento dos imóveis. Porque a gente sabe lá, poucos pagam bastante e muitos não pagam. Então, a gente vai fazer, encaminhar um projeto para a Câmara, onde nós vamos recadastrar e passar escritura para vários moradores lá que a gente sabe que não tem e não pagam o IPTU. Então, é uma maneira, outra maneira é aumentar a produção em nosso município. Nós disponibilizamos um veterinário, nosso município carece de uma assistência melhor aos nossos produtores de leite, os nossos agropecuaristas também, lá, o criador de gado, precisam. Então, a gente disponibilizou um veterinário, dois veterinários que estão indo a campo para nós aumentar a produção. E o pequeno produtor, que nós vamos dar uma assistência com o técnico agrônomo, para também começarem a produzir. Porque lá nós, entre aspas, importamos tudo. Toda a produção de cebola, madioca, vem de outros municípios. Nós temos condições de produzir em nosso município. O senhor Nicolau, ele conta com um sítio arqueológico jesuítico muito importante. De que maneira, prefeito, ele pode contribuir para aumentar a receita? Estamos trabalhando em cima de um caminho internacional das missões, onde fazem parte três países e o único do mundo que sai em São Inácio, no Paraguai, passa pela Argentina e entra no Brasil por Porto Xavier, onde estamos fazendo também um outro trabalho, uma ponte em Porto Xavier, São Xavier, uma ponte de atração turística. Feito um projeto diferenciado também. E também estamos indo ao Papa para que abençoe esse caminho internacional das missões. Então, isso aí vai chamar os turistas. Quando é que esta rota internacional jesuítica vai ser lançada oficialmente? 27 de setembro vai ser o lançamento oficial em São Inácio, no Paraguai. A saída é em São Inácio, passa o Paraguai, Argentina, Brasil e o término é em Santo Ângelo, que é o último dos sete povos. Ok, então, Ricardo Miguel Klein, prefeito de São Nicolau, muito obrigado pela sua participação aqui no Panorama e desejamos sucesso aí nesse caminho jesuítico internacional. Nós que agradecemos a oportunidade de nós conversar com o povo nesse programa Panorama, da TVE, que é muito importante e deixamos um abraço a todos. Perfeito, muito obrigado.